Olá pessoal, boa noite ou bom dia ou boa tarde, não sei que horas que você vai ver esse vídeo mas eu sei que foi preparado com tanto carinho para você e eu estou muito feliz porque todo mundo tem dificuldade de fazer o centro da orquídea perfeito, botanicamente correto a gente sempre tem uma certa dificuldade e esse cortador e esse frisador é uma super novidade que vocês vão se apaixonar porque veio para facilitar a vida do confeiteiro, a vida do decorador enfim, para você fazer belos laranjos, seja no bolo, decorar a mesa, o buquê não importa, ele vai te ajudar muito, tá bom? então bora lá fazer, vou apresentar o material para vocês nós temos um cortador, super cortador, do centro da orquídea temos o frisador, você não vai precisar fazer cobrinha, virar, fazer... não, ele já vai sair prontinho somente isso, a pasta ou de açúcar ou de porcelana fria, o que você preferir uma tesourinha, um pincelzinho, um olhinho ou uma gordura vegetal, se você tiver com pasta de açúcar um arame 26 e um rolinho, somente isso, tá? eu tenho aqui as orquídeas, os miolinhos, tá? e eu tenho certeza que vocês vão fazer bem bonito, tá? então vamos lá? nós temos também os moldes dos botõezinhos que eu já dei outra vez, tá? temos o molde das folhas, tá? mostra aqui as folhas e agora nós vamos para este centro aqui, tá? então vamos lá como é que eu começo? vamos passar um olhinho, tá? bem lá dentro, tá vendo que aqui tem dois buraquinhos? ó, eu vou enfiar o meu pincelzinho lá dentro, tá? e agora eu vou passar aqui uma gordurinha para não grudar nada, tá? ok, já enfiei agora vou amassar bem a minha pasta e vou fazer um cilindrozinho, tá? cilindrozinho faço um cilindro, tá? e vou enfiar aqui, ó enfia bem e enfia bem aqui, ó só isso ó, simples assim aperto bem, aperto posso até dar uma empurradinha aqui com um pincelzinho tá? aperto bem apertadinho agora eu venho aqui olha como é fácil, gente não precisa fazer cobrinha não precisa fazer nada faz, enfio aí dentro e já sai pronto agora eu vou abrir, tá? vou abrir e vou mais ou menos, ó abro o cilindinho, né? já tenho aqui vou dar mais uma empadinha pra ver se tá bem empadinho e agora eu vou com os meus dedinhos eu vou apertando vou apertando, ó apertei bem apertadinho pra pegar bem a impressão tá? levantei olha isso, gente olha isso já está pronto venho aqui tá? centralizo bem tá vendo? vou encaixar bem vou fazer bem devagarzinho, ó corte corte limpo gente olha se isso não veio facilitar a nossa vida tchau Música Dá uma puxadinha pra fazer bem redondinho, bem redondinho. Olha que facinho, já tá pronto, gente. Agora você pega um potinho, uma forminha de ovo, casquinha de ovo e coloca aqui, opa, coloca aqui. Faça vários e tá pronto o seu centro de orquídea botanicamente correto. Pode se colocar também na casquinha de ovo, tá? Quanto mais fechadinho tiver, mais bonita ela vai ficar. Gente, não é simples. Colocou a pastinha aqui no meio, faz o cilindrozinho e coloca. Abre, unta, coloca, tira, cortou, boleou, troca. Super simples. E onde que eu coloco meu arame? Vou mostrar pra vocês. Pega um arame 26, deixa ela ficar um pouquinho mais firminha. Mas como o nosso Tamim Live eu já vou colocar. Passa a colinha, tira o excesso. Tá vendo aqui, ó? Ó. Você, tá vendo, ó? Tá dando pra ver? Você vai e enfia com jeitinho e tá pronto o seu. Mais simples do que isso, gente. E olha como fica ali. Tá vendo? Como que mimo que fica, vou pôr na minha mão, que branco num branco não dá pra ver. Quanto mais fechadinho, mais natural vai ficar. Depois é só pintar. Você vai fazer, pega uma meia hora do seu tempo, faz um monte. Aí tem um encomendo de orquídea, é só fazer as pétalas, as três pétalas, já tá pronto. Eu achei genial esse frisador, tá bom? Esse frisador você encontra em nossa loja virtual www.lacedecor.com.br O ideal aqui, a gente tá vendendo junto, porque isso daqui foi feito de acordo com este movimento. Tá vendo? Se você usar um teu menor ou maior, de repente pode não dar certo. Então é bom tudo casadinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Super simples, rápida. E qualquer um pode fazer. Um beijo que Deus abençoe poderosamente cada um. Podemos florescer onde Deus nos coloca. Podemos florescer todos os dias. E dar o nosso melhor. Supere-se. Praticando, chegamos à excelência do nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.